Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. Quero começar pedindo desculpas porque o canal ficou parado ao longo da semana. Eu tava com uma crise de gastrite bem forte, ainda tô me recuperando. De qualquer maneira, hoje eu acho que já dá pra gravar aqui pra vocês, então vamos que vamos. E eu começo falando sobre um dos jogos mais aguardados do ano, que é Rise of the Tomb Raider. Agora a produtora falou um pouco mais sobre as novidades que a gente pode encontrar no game. Pra começar em relação ao tamanho das áreas exploráveis, eles prometeram que cada uma vai ser cerca de 3 vezes maior que no game anterior. Além disso, criaram um sistema novo de resolução dos puzzles. Através dele, o jogador vai precisar resolver vários mini puzzles pra passar de um maior. Por fim, a Lara dessa vez conta com novas possibilidades de movimentação, como nadar debaixo d'água e também subir em árvores. Lembrando que o game chega no dia 10 de novembro no Xbox, no começo do ano que vem ao PC e no final de 2016 ao PS4. E parece que um ótimo trabalho de um grupo de fãs em recriar Resident Evil 2 com gráficos atuais chamou a atenção da própria Capcom. O game é esse aí e se chama Resident Evil 2 Reborn. O trabalho tem sido muito elogiado e agora a Capcom resolveu enviar um comunicado perguntando a opinião dos jogadores sobre um possível remake que eles mesmos fariam do Resident Evil 2. Agora você vê, precisou disso tudo pra Capcom finalmente resolver ouvir os fãs de verdade sobre o assunto, né? E outro jogo de zumbis que fez muito, mas muito menos sucesso que qualquer Resident Evil é o zombie. Ele foi um dos games mais importantes do lançamento do Wii U. Como o console vendeu bem pouco na época, as vendas do game também foram prejudicadas, claro. Agora parece que a Ubisoft resolveu lucrar um pouco pelo menos com o game e decidiram relançá-lo agora pro PC, PS4 e Xbox One. Com o nome agora apenas de zombie, a nova versão chega no dia 18 de agosto. Ainda sobre jogos de terror, agora eu vou te mostrar um vídeo e você me diz rapidinho de qual jogo é, combinado? Se liga aí. Tá aí, parece fácil, né? Certeza que praticamente todo mundo pensou logo no PT, a demo do Silent Hills, né? Pois é, mas não é. Trata-se de mais um ótimo trabalho de fãs. Dessa vez, foi apenas um programador que fez essa ótima recriação. Lembrando que o PT foi retirado da PSN faz tempo e, portanto, não pode mais ser baixado. Pra quem não baixou na época, o jeito é se contentar com essa recriação. Eu deixo na descrição um link pra quem quiser baixar. E esse foi o Gamer Point de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece então de, se possível, dar aquele like, compartilhar com os amigos nas redes sociais e, claro, se inscrever no canal, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau.